O desfile de 7 de setembro tem a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Itália na Segunda Guerra Mundial. Para eles, a participação no desfile do Dia da Pátria traz lembranças, além de ser uma oportunidade de encontrar velhos amigos de guerra. O Brasil entrou na guerra em 1942, três anos depois do início do conflito. Dois anos mais tarde, em 1944, começou o envio de combatentes brasileiros para a Itália. Foram cerca de 25 mil soldados. Seu Francisco e seu Vasco estavam lá. Em lanchas, até Livorno, nós íamos à pista. As fotos que cobrem as paredes da Associação dos Ex-Combatentes em Brasília e os painéis com reproduções de jornais da época ilustram as histórias que os dois contam da participação brasileira na guerra. E para lembrar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, veteranos como seu Vasco e seu Francisco, há quase 70 anos, levam a história dos ex-combatentes para o desfile de 7 de setembro. A participação dos dois começou logo depois que eles voltaram ao Brasil, assim que a guerra terminou. Além da homenagem ao Dia da Independência, o desfile é também um momento de confraternização entre os ex-soldados. Às vezes encontram pessoas que esteem com a gente lá no front, lá na Itália, lá na Europa. Em tempos de paz, os ex-combatentes estão entre os grupos que têm lugar garantido nos desfiles de comemoração do Dia da Independência. Nós desfilamos sentados, um na frente, fica em pé, segurando uma bandeira e os outros vão sentados ao lado. Uma festa que para eles está cheia de significado. O desfile mostra a firmeza, a opinião, a atitude categórica de um povo que mostra e dizendo com esse desfile eu mostro que eu sou independente, estou livre. Seu Vasco tem 90 anos, seu Francisco está para completar 96. O desfile de 7 de setembro é o compromisso dos dois para este sábado. Todos os sete setembro eu estou lá. E minha família faz também. Amanhã você vai conhecer um pouco do trabalho das Forças Armadas Brasileiras. Não perca!